Diego, Nossa Senhora se mostrou hoje, então pode mostrar para todo mundo ver novamente, mais uma vez, o vulto da nossa mãe Maria Santíssima, fotografado instantes atrás, na hora da aparição aqui ao vivo para o mundo inteiro. Mãe, 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 Mãe. Tem mais? Pode mostrar as outras então, é bom para todo mundo ver, na semana passada foi muito bom, porque a Nossa Senhora ficou em três posições diferentes, né, e ficou provado de uma vez por todas, que não é reflexo da imagem aqui do altar, que fica parada numa posição só, é ela viva realmente aqui no meio de nós. Pode mostrar. Olha lá, não sei se vocês estão vendo como eu, mas dá para ver nitidamente a mão esquerda, o braço esquerdo de Nossa Senhora assim, aberto, e dá para ver inclusive o terço, um pouquinho do terço dela, pendente da mão. Pode mostrar de novo. Olha lá, está vendo? Dá para ver o manto aberto, a mão e até um pouquinho do terço ali pendurado, na mão dela, pendente da sua mão. Tem mais? Pode mostrar. Amém. 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 Nessa aí dá pra ver nitidamente o coração de Nossa Senhora, né, brilhante no peito e dá pra ver inclusive, ó, uma mãozinha dela, a mãozinha aqui esquerda, né, levantada e um pouquinho também da mão direita. Mostra de novo. Notem que do coração de Nossa Senhora tem dois raios saindo, um pra direita, um pra esquerda, muito parecido, né, com o de Jesus misericordioso e muito parecido com os próprios raios que Nossa Senhora no dia da revelação da medalha da paz, apareceu pra mim, né, desprendendo do coração dela. Mostra de novo aí o sinal, mostra, mostra. Ah lá, olha, dois raios saindo do coração. Viva a nossa Mãe Santíssima, viva a nossa Rainha Imaculada, diga comigo, eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora, eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora, e eu queria ter um filho assim. E agora eu queria perguntar quem de vocês aqui presentes que viu o sinal do vulto de Nossa Senhora nas telas aqui da capela, na hora em que o Vinícius estava filmando. Levanta a mão, levanta a mão. Aê, viva a Nossa Senhora! Viva a Nossa Mãe Santíssima! Viva a Nossa Rainha Imaculada! E vocês aí de casa, se porventura viram durante a transmissão, o vulto de Nossa Senhora ao vivo na hora da aparição, se mexendo, né, porque o pessoal fala pra mim, filho, tem até uma senhora que falou assim pra mim, filho, você não precisa mostrar esse sinal pra provar nada, porque a gente vê lá na hora da aparição, a gente vê ela fazendo assim, a gente vê ela fazendo assim, a gente vê ela fazendo assim, na hora, uma senhora até falou pra mim, na hora que você levanta pra levantar os terços pra ela, a gente vê até ela assim, ó, pertinho de você, assim, baixando pra você, né, pra poder tocar nos terços que você levanta, você não precisa de mostrar nada, filho, que a gente vê na hora da aparição, uma senhora muito humilde, né, lá de Minas falou isso pra mim, a gente vê até ela baixando pra você, né, pra poder tocar nos terços que você levanta pra ela, você não precisa mostrar nada não, que a gente vê tudo, a gente vê tudo, entendeu? você não carece de provar mais nada, então é maravilhoso, todo mundo vê, né, mas é bom a gente também mostrar aqui, né, pra todo mundo ver que é tão real, é tão verdadeiro, né, que as câmeras de qualquer pessoa, celular de qualquer pessoa consegue registrar, então não é a nossa imaginação, não sou eu que estou imaginando que vejo Nossa Senhora ou Jesus, e nem são vocês que estão imaginando, né, que estão vendo um vulto, né, na tela da TV, né, que não existe, é tão vivo, é tão real, é tão verdadeiro, que fica registrado, né, nos nossos celulares, nas nossas câmeras, então é ela, é ela que está aqui, né, então por isso nós devemos dar realmente pra Nossa Senhora uma grande salva de palmas, porque ela está aqui, está viva no meio de nós. Esses sinais que Nossa Senhora dá são muito bons, porque na semana passada teve uma pessoa, né, que mandou uma mensagem pra mim, não vou falar o nome por motivos óbvios, né, mas ela disse assim pra mim, eu tinha dúvidas se esses vultos que apareciam no seu olho eram Nossa Senhora mesmo, ou se era reflexo da imagem aqui do altar, da luz do altar, mas hoje eu sou obrigada a acreditar, porque Nossa Senhora apareceu em três posições diferentes, assim, assim, assim e assim, e ela viu Nossa Senhora também na hora da aparição se mexendo refletida no meu olho, ela disse, hoje Nossa Senhora me derrotou e eu sou obrigada a acreditar que verdadeiramente ela te aparece. E por falar em sinal de Nossa Senhora, eu já vou terminar, viu gente, eu não vou demorar muito não, eu já vou terminar, eu quero mostrar pra vocês, presta atenção aqui, só um minutinho, só um minutinho, eu quero mostrar pra vocês aqui, olha, este sinal de Nossa Senhora, que por sinal está fazendo aniversário hoje, né, ele aconteceu nesse meio, há dois anos atrás, no mesmo final de semana de hoje, do primeiro, do sábado de hoje pro segundo domingo, né, que vai ser amanhã, e esse sinal aqui que aconteceu sobre mim foi analisado pela nossa querida Rafaela Bompiani, irmã da Renata Bompiani, meus anjos da guarda, né, meus anjos do céu, são duas bênçãos de Nossa Senhora na minha vida, e eu quero relembrar esse sinal aqui com vocês, lindo resultado da análise do raio de luz, descendo sobre o vidente Marco Sadeu, rezando na fonte de Nossa Senhora, análise enviada pela senhora Rafaela Bompiani, formada em fotografia, e com mais de 30 anos de experiência em fotografia na Itália e na Espanha. Foto número 1, foto original do vidente Marco Sadeu, rezando em frente à imagem de Nossa Senhora, ele reza diante de muitas velas acesas, que é esta foto aqui, né, aqui está o raio de luz descendo sobre a minha cabeça, né, tenta dar um zoom maior aí, para ver se a gente consegue mostrar melhor, tá, isso, isso, assim ó, aqui ó, o raio de luz na minha cabeça. Foto número 2, foto passada no negativo e depois na equalização das cores, realçamento dos contrastes. Nota-se fortemente o raio de luz que desce do céu sobre a cabeça do vidente Marco Sadeu e termina no meio das suas costas, na altura do coração, do core. Estão vendo aqui? Nitidamente, né? Foto número 3, análise na radiação infravermelha. Agora é que é a prova de fogo. A Rafaela Bompiani colocou a foto no aparelho de ultravioleta para ver se essa luz aqui era uma luz natural, uma luz comum do lugar, se era uma luz artificial, se era uma montagem feita no computador, no Photoshop ou em qualquer outro programa de foto, ou se era verdadeiramente uma luz mística. Se essa luz saísse, né, iluminada, brilhante, clara, no aparelho de ultravioleta, né, ela iria descobrir se era um truque, né, um sinal feito em computador, né, uma trucagem de imagem, ou se era verdadeiramente uma luz mística. Se fosse uma luz mística sobrenatural, iria sair brilhante, luminosa, né, e, portanto, irradiando a radiação infravermelha, que em efeitos ou montagens de computador, é simplesmente impossível de sair. Então, foto número 3. Análise na radiação infravermelha. Todo o ambiente está iluminado, mas ainda mais fortemente estão iluminados o raio de luz que desce sobre a cabeça do vidente Marcos. Portanto, se trata de uma luz sobrenatural descendo do céu sobre o vidente Marcos Tadeu, que não é nem luz artificial, como a conhecemos, nem tampouco uma trucagem de imagem ou montagem computadorizada. Trocando em miúdos, a fonte de Nossa Senhora também saiu iluminada. Isso indica que ali na fonte de Nossa Senhora também existia essa radiação infravermelha, tanto que, ao ser colocado no ultravioleta, a fonte de Nossa Senhora apareceu toda iluminada aqui, ela apareceu visível. Se não tivesse nada nela, ia sair tudo preto, tudo escuro. Isso mostra o quê? Que Nossa Senhora está presente na fonte, está viva ali. E aqui nesta pedra, aonde eu coloquei essa imagem, Nossa Senhora pousou os seus pés e pisou ali, santificando a pedra desta fonte. Então, a presença de Nossa Senhora está viva ali. Aqui, ó, aonde fica guardada a água da fonte, também saiu iluminada, mostrando o quê? Que na água desta fonte também tem a radiação infravermelha, ou a graça de Nossa Senhora que cura. E a luz também aqui, o raio de luz, saiu iluminado e eu também saí iluminado. Indicando o quê? Que essa luz aqui estava irradiando a luz infravermelha, a radiação infravermelha, que inclusive aqui me iluminou, e, portanto, não é uma montagem computadorizada, porque em luzes, em montagens de computador, a luz infravermelha, que indica, inclusive, alta temperatura, não está presente. É impossível fazer isso aqui acontecer em uma montagem de computador. Então, isso indica que esse sinal é verdadeiro. E aconteceu há dois anos atrás, em setembro de 2017, e agora está fazendo dois anos. E esse sinal foi dado, né? Pertinho da meia-noite, quando a gente terminou de gravar e encapar todos os CDs naquele dia, o meu querido André Paiola estava aqui presente com o filho dele, e eu tinha ido ali na fonte de Nossa Senhora para acender algumas velas para ela e rezar algumas avemarias, apenas. E o postulante que tirou essa foto, que até nem está mais aqui, ele, na mesma hora que ele tirou essa foto com o celular, todo mundo, todos os outros postulantes, e o André Paiola também viram o sinal sair na mesma hora. Não teve tempo de ninguém pegar essa foto aí, colocar em computador, mexer, nada. Foi na hora. E está aí o André para vocês perguntarem para ele se é verdade ou não. Isso que eu estou dizendo, que ele estava na hora, e na hora ele viu, foi testemunha. E se fosse, ainda que tivesse sido feito uma montagem no computador, a Rafaela Bompiani, com toda a formação acadêmica que ela tem, universitária que ela tem, com os 30 anos de experiência, e os aparelhos de última geração que ela tem para analisar isso, ela iria descobrir isso na hora, se fosse uma montagem, uma fraude. Ela iria descobrir isso na hora. E eu faço minhas, as palavras da Renata Bompiani, irmã dela. Marcos, os sinais que Nossa Senhora dá em Jacareí são tão fortes, são tão claros, são tão evidentes, e são ao mesmo tempo tão maravilhosos, que é preciso ser um verdadeiro, um verdadeiro réprobo, um verdadeiro condenado ao inferno, um demônio para não acreditar. A verdade está aí revelada, e o que é melhor, provada cientificamente para todos. E depois disso, cada um só tem duas escolhas. Ou você se rende à verdade, e acredita na verdade, ou então você usa a sua liberdade para obstinar, endurecer seu coração, e rejeita tudo isso. É seu direito também fazer isso. Mas, um dia, você vai ter, né, você vai ter que prestar contas a Deus, por não ter dado ouvidos à verdade, e não ter aceitado essa verdade. Então, pare e pense se é isso mesmo que você quer. E também, para aqueles que dizem, ah, mesmo assim, eu não acredito. Tudo bem, é um direito seu. Em Lourdes, né, a ciência já declarou sete mil curas feitas por Nossa Senhora lá, inexplicáveis. E ainda assim, tem gente que não quer acreditar. O corpo de Santa Bernadette foi declarado, um milagre inexplicável para a ciência. E ainda assim, tem gente que não quer acreditar. Fazer o quê? É um direito seu. Mas, para que a sua... Você tem o direito de não acreditar. Agora, negar para os outros, você não tem o direito, não. A menos que você estude, faça a faculdade de fotografia, como a Rafaela, né, Bompiani fez, Trabalhe 30 anos com fotografia para ter a mesma experiência que ela, faça uma pesquisa científica, como ela fez, com metodologia, critério científico, imparcialidade e seriedade, como ela fez, para que você possa ter, então, nas mãos, um estudo, né, sério para apresentar. E ainda assim, te digo, vai ser tempo perdido você trabalhar durante 30 anos para você analisar essas fotos, desses sinais, com o intuito de negar. Porque se você for uma pessoa séria, um cientista sério, um profissional sério mesmo, as conclusões a que você vai chegar, são as mesmas da Rafaela. Porque não tem outra, outra verdade, a não ser essa. É um sinal verdadeiro. Então, infelizmente, todo o seu esforço em negar isso, vai ser inútil, né, não adianta. Porque a verdade é uma só e está aqui, né. E se você quiser ainda assim continuar negando, problema seu. Mas um dia, você vai ter que prestar contas disso, né. E enquanto você não estuda como a Rafaela, não trabalha há 30 anos para ter experiência como ela, para poder falar sobre isto aqui, né, a sua palavra vai valer tanto quanto a palavra de um analfabeto comparada à de um cirurgião. Vai valer tanto quanto a palavra de um analfabeto querendo dizer que o médico cirurgião não sabe do que ele está falando, não sabe fazer cirurgia, não sabe fazer nada de medicina e quem sabe é ele, o analfabeto. Sua palavra vai valer a mesma coisa para mim e eu não aceito. Então, vejam, esse sinal maravilhoso de Nossa Senhora foi dado aqui, nesta fonte aqui fora, comprovando não só, né, que eu estou na graça de Nossa Senhora, sou o escolhido de Nossa Senhora, sou verdadeiramente o vidente dela, eleito, né, mas também comprovando que ela está presente ali na fonte que também saiu iluminada e radiando a luz, a radiação infravermelha, né, e teve uma pessoa que disse que um dia estava em oração contemplando esse sinal aí e daí ela pediu para Nossa Senhora que desse para ela uma, alguma interpretação, explicação sobre esse sinal e aí ela abriu, né, um caderno, uma encadernação que ela fez das mensagens de Nossa Senhora aqui e quando ela abriu o caderno dela caiu justamente numa mensagem de Nossa Senhora aqui em que ela dizia eu escolhi o meu filho Marcos e na pessoa no trabalho na palavra e na obra dele vou irradiar a minha mística luz que se tornará tanto mais forte quanto mais intensas forem as trevas a envolver todas as coisas aí está a explicação do sinal era isso que Nossa Senhora queria dizer com esse lindo e maravilhoso sinal na pessoa no trabalho na palavra do meu filho Marcos né farei brilhar farei refletir a minha luz que se tornará tanto mais forte e intensa quanto maiores forem as trevas a envolver todas as coisas e aqui está a luz a mística luz de Nossa Senhora que ela reflete em mim palmas para Nossa Mãe Maria Santíssima que bom não é mesmo que maravilha é isso aí então esse sinal lindíssimo né que vocês podem contemplar no meu blog lá procurem divulgar ajudem a divulgar para que mais gente possa conhecer esse lindo sinal e também né como nós reconhecer a presença da Nossa Mãe do Céu viva aqui e conosco dar honra e glória ao Senhor e a ela tchau tchau